E aí pessoal, como eu tinha prometido que eu ia gravar o vídeo aqui hoje né, que hoje ele estaria terminado, realmente ele está terminado pessoal, olha como é que ele está, o esqueminha ali ó, está vendo aqui ó, a mira Delta Point, ali tem uma Delta Point, 10 buliquinhas, uma malha que ele pede de reserva e essas duas borrachinhas que sobram quando eu corto né, vai junto, é só uma moto aí pessoal, aí o barulho vai ficar tá, e os vizinhos também na frente aí está conversando e gritando, aí não tem jeito né, é daí pessoal né, só para mostrar mesmo como ficou né, para se alguém tiver interesse, está aqui ó, a Delta Point aqui bem feitinha pessoal, olha aí que bonito ó, Olha o pontinho, os pontinhos aqui para mim colocar, eu tenho que botar na outra câmera aqui ó, Olha aqui pessoal, o pontinho aí ó, perfeitinho ó, vai bem ali assim né, isso aqui é a pessoa que ajeita, ela entorta mais para frente né, é na verdade ele já sabe né, os meninos já sabem, aqui está o meu de lá, que ele é o primeiro, ele gosta de aparecer né, É, e aqui pessoal, olha como é que ficou bonito ó, tá uma pegada aos pezinhos, como é que ficou pessoal, isso aqui ficou um pouco diferente né, ó, ó, detalhe, tá, Tá envernizadinha, dobradiça, ficou bonitão, tá, tá perfeito pessoal, como eu digo né, impecável, como o Douglas falou, eu também falo né, vai impecável né, Provavelmente ele vai com essa borrachinha aqui, marradinha de um lado e o suporte de lado, chega lá é só ele amarrar tá, como eu falei no vídeo, Ele põe de cabeça para baixo aqui ó, que é de um jeito mais fácil, junta e amarra né, junta os nevacinhos na cavadinha que tem ali do lado né, E amarra que fica bem fácil tá, olha o meu, coloquei uns parafusos aqui para deixar em pé, então meu, precisa pezinho né, É, e aí né galera, estou muito feliz aqui de ter terminado, ficou muito bem feito pessoal, muito bem detalhado ó, o vernizinho aí ó, Tá nessa outra câmera aqui né, talvez ela fique melhor para mostrar, aí pessoal, deixa eu ir de frente aqui, Drago, o que você está fazendo ainda para vender pessoal, vocês entrarem no meu Discord, é Drago, vai estar aparecendo na tela aí, Drago 0421 tá, Discord é um aplicativo aí, que é bem fácil, não precisa de número de telefone, só precisa usar no e-mail tá, Aí eu faço um assim, a gente combina aí, eu faço um desse para vocês, quem quiser aí né, é o preço e o frete né, pela conta do comprador É claro né pessoal, vou tirar a borrachinha aqui para vocês verem, deixa eu ir mais de frente aqui, olha aí Outra coisa que eu quero avisar aqui, o Euclides, eu vou até falar para ele ver esse vídeo, Claro, eu acho que ele vai ver né, porque até dele, ele quer ver como ficou, Essa mira aqui eu vou deixar ela junta, vou botar na tacana aqui, essa mira eu vou deixar junta com ele assim tá, Pregado juntinho com ele, num plastiquinho, e daí você coloca ela tá, essa daqui se você quiser usar em outra, Porque geralmente a mira é bom regular pessoal, quer ver, eu deixei até aqui, cadê onde está aqui meu Deus, Tinha deixado uma tampinha aqui com um pauzinho para mostrar, um pó de madeira, aqui ó, da cor do negócio, tá camuflado, Isso aqui você corta com o serrote, aí sai uns pauzinhos assim né, então às vezes a mira, a rosca, ela quer passar, Então às vezes ela fica, quase caiu meio aqui, às vezes ela fica dura aqui, aí até você roscar ela para lá, Passar ela para lá, ela não vai querer ir, então você não força né, você pega e joga um pauzinho aqui dentro, E daí ela dá uma subidinha, aí ela vai ficar mais forte em outro lugar, até assentar e ficar mais forte, Mais ou menos aonde você quer né, a rosca, no caso essa aqui precisou fazer isso, o Bruno não quer ficar mais em pé cara, Carro com os parafusos, olha os parafusos aqui, tá muito curto, muito improvisado aqui, fica assim não bichinho, Eu não precisa dos pés não, você fica bravo, tá bravo, tô querendo cair para frente, porque ele falou cara, me dá uns pés né, Mas os pés aqui é só para isso pessoal, e aí como eu falei né, aí você coloca essa mira, eu já regulei tá, Essa aqui precisou dar um ajustezinho, né, e aí com o tempo você vai ficar mole demais, é só fazer isso aqui tá, Mas é bem difícil pessoal né, demora demais né, mas ela já está ajustada aí, né, e a que estiver juntinha aqui, Outra coisa que eu quero dizer aqui, essa borrachinha ela está numa medida muito boa de força tá, O meu caiu lá, deixa ele cair, pessoal, acabei encerrando o vídeo aqui, que eu fui pegar aqui, apertei o botão aqui sem querer, Então voltando aqui da mesma tomada aqui ó, essa borrachinha ela está com uma força muito boa, Essa borrachinha ela não pode ser muito forte pessoal, porque é que eu vou falar aqui o seguinte, Esse soro ele vai ter, quando você puxar ele vai ter um certo tempo para passar aqui, Então é interessante esse movimento aqui pessoal, ele está sincronizado com isso, Como é que é um movimento curto, não pode ser muito forte, né, para dar tempo quando ele passar aqui, Isso daqui fazer isso daqui tá, E dependendo do tempo pessoal, deixa eu mostrar o meu aqui ó, dependendo do tempo a borrachinha ó, Ela fica velha e ela fica muito molinha, pode ver que o meu ó, Eu dei umas voltinhas aqui tá, Ele já está ó, Aí aqui ele ficou bom novamente ó, Então se você achar que está meio desincronizado, ele está batendo meio fofo, Você pode dar uma voltinha aqui né, Deixa eu botar aqui no suporte, que eu vou mostrar para vocês aqui, Vou mostrar para vocês, Na verdade eu quis ir assim, para os meninos que tem, para o Marcos, O Douglas, eles, E com o tempo a borrachinha pode ficar velha, E mesmo se estiver nova, se achar que ela está meio mole, Você pode testar tá, Você só dá uma voltinha aqui ó, Pega ela aqui ó, Pera aí, Aí ó, Viu? Aí mesmo assim, se achar que está muito mole ó, Ela ficou muito dura pessoal ó, Agora bichinha, Mas se você achar que está muito mole, Você dá uma voltinha do lado de cá, Dá uma voltinha em cada né, O meu está com quatro voltinhas, Duas em cada né, Só que daí aqui no caso, Eu vou deixar normal mesmo, Porque aqui eu acho que ele, Está numa dureza boa, Mas se achar que está ruim, Assim que está muito mole, Dá para consertar tá, Outra coisa, Essa borrachinha, Você pode cortar cerca de uns três, Quatro milímetros tá, Quando você for substituir aí, O dia que você precisar, Que demora demais, Pode ver que a minha está assim, Nem quebrou ainda ó, Ela só ficou mole pessoal, Se eu tirar aquela, Chega a estar frouxa, Estou mole que ela está, Então, Porque está velhinha né, Na hora de colocar uma nova, Você coloca ela meio assim ó, E aí depois se quiser, Só dá uma voltinha, Se quiser achar muito mole tá, É isso aí pessoal, Vou dar mais uma mostrada, No bicho aqui, Mais dez boletinhas, Como eu falei né, A malha, Cadê o tapão de parconioto, Aí ó, Dá mais uma mostrada, No bicho que é bonito demais, Outra câmera aqui, Que essa aqui, Finalizar aqui, E é isso aí, Esperar agora, O Euclides, Entrar em contato né pessoal, Que ele, Ele acha que ele mexe com a fazenda, Ele acha que ele trabalha na fazenda, E faz uns dias, Que ele não respondeu né, Ele pediu para me fazer isso, Para ele né, Vamos ver né galera, Se ele fica, Que ele vai ficar, Se não fica a venda né, Que a gente não sabe, Que eu não pedi um adiantamento né pessoal, Esqueci cara, Geralmente é bom fazer isso, Mas, Espera, Está aí ó, Bem feito galera, Muito bonito tá, E aí é só entrar em contato, Beleza, Falou galera, Um abraço para vocês, E aí é só entrar em contato, E aí é só entrar em contato,